Santo do dia. Hoje, dia 14 de fevereiro, a igreja celebra os santos Cirilo e Metódio. Origens. Os dois irmãos Miguel e Constantino nasceram em Tessalônica, filhos de um pregado do imperador. Vieram se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando tornaram-se religiosos. São Cirilo. São Cirilo, antigo Constantino, era o mais novo. Nasceu em 827 e completou os estudos em Constantinopla, sob a orientação do bispo Fóssio de Constantinopla. Foi ordenado sacerdote e iniciou a carreira de mestre. São Metódio. São Metódio, antigo Miguel, resolveu no começo seguir carreira política, até quando foi nomeado governador de uma província. Desistiu da atividade governamental para se tornar monge com o nome de Metódio. Um novo alfabeto. São Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu a Bíblia, o missal e os rituais. Além da evangelização, eles têm um valor cultural incontestável. Esses grandes benefícios que os dois irmãos fizeram aos eslavos são retribuídos com enorme popularidade. Durante a vida, eles tiveram de sofrer muito por causa das inovações. Acusados de heresias. Acusados de sisma e de heresia tiveram de vir a Roma, onde o Papa, Adriano II, os acolheu muito bem, concedendo-lhes o privilégio de celebrar em língua eslava diante dele mesmo e de uma grande comunidade cristã. Era uma aprovação solene do método dos santos. Missionários na Europa Central. Desenvolveram suas atividades missionárias na Europa Central e são justamente chamados de apóstolos dos eslavos. Seu merecimento no apostolado é também adaptação aos povos evangelizados. O final da vida dos santos. Cirilo morreu em Roma a 14 de fevereiro de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente, perto do Coliseu. Ele trouxe as relíquias de São Clemente a Roma. Metódio foi nomeado arcebispo de Pannonia, com sede em Sírmio. Voltou para os seus eslavos. Lutou com várias dificuldades até a morte. Voltaram a atacá-lo por causa do uso da língua eslava nos ritos religiosos. Por fim, usavam o eslavo, o grego e o latim. Morreu em 6 de abril de 885. Legado. Santos Cirilo e Metódio pregaram a fé cristã e criaram um alfabeto próprio para traduzir da língua grega para a língua eslava e os livros sagrados, ampliando os horizontes da igreja no Oriente. Coração. Aos santos irmãos, que por um belo testemunho demonstraram a santidade familiar e o apoio mútuo, rogai pelos irmãos e irmãs para que sejam verdadeiros amigos uns dos outros e cada qual estimule o seu familiar para a santidade. Amém. Santos Cirilo e Metódio, rogai por nós.